Agora é a hora da emoção. A hora do nosso Link ao vivo. Vamos ver como ficou o trailer do Rick. E aí, gente? Parece que não deu certo. Não fez a reforma? Que isso, meu. Tá prontíssimo o trailer. Mas tá pior que tava antes. Que pior, menino? Isso é estética. Anos 70. Isso é proposta. Isso aí é um salpiquete de animal, menino. É moda. E aquela infiltração ali, Rick? Que infiltração, menino? Aquilo é puído. Aquilo é streetwear pra dar vivência no local, no estabelecimento. Não, mas essa madeira velha tá muito feio. Que madeira velha? Ai, menino, que pecado falar isso, sabia? Trabalhando há anos aqui. São anos de batalha. Aquilo ali, menino, é textura, é pátina, menino. Peraí que eu tô ouvindo um recado da produção aqui. Com os dedos? É. Rick foi desclassificado. Como isso? É, pode me entregar a chave dos trailers. Você perdeu. Que chave, menino? Não tem nem chave. Você não tem nem porta. Bom, se não tem chave, eu vou mandar rebocar, então. Ai, é muito triste o que eu tô vivendo aqui, Ximbica. Filma aqui, Ximbica. Ai, gente, foram anos e anos. Esse trailer é a única coisa que eu tenho, minha Ximbiquinha. Ai, Rick, a gente não sabia que você corria o risco de perder o trailer. Verdade, Rick, senão a gente teria que te ajudar até o fim. Você tentou até passar a perna na gente, mas a gente gosta de você, Rick. Vocês estão falando sério? Vocês... não é falsidade, não? Pouca coisa. Só, 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 só. Não dá nem pra perceber. A gente gosta de você. Filma, Ximbica. Ah, que lindo. A reconciliação da família brasileira. Ai. Vem cá, seu Rodolfo. Não dá pra ele ficar com o trailer, seu Rodolfo. Não tem como, ele assinou o contrato. Ué, que contrato que eu assinei? É o contrato que o Ximbica te deu. Como assim, gente? Tá aqui o contrato, ó. Deu pra empresária dele. E olha o que eu faço com esse... Aqui, filma aqui, Ximbica. Aqui, ó. Porra, Ximbica! Você me pegou o contrato, cara! Me dá essa fi...